É isso aí pessoal, domingo 14 de fevereiro de 2021, estou aqui em Santos, Praça Marão do Rio Branco, esse aqui é o bom do Rio Branco. É questão aqui de ficar em silêncio, pra vocês notarem aí que o bonde tem uma monitoria né, vai contando a história de todo o trajeto e também que felizmente mesmo mediante essa pandemia, eles voltaram a circular esse equipamento turístico da cidade de Santos. Um vídeo bem rápido, só pra mostrar esse trechinho aqui, que pela pandemia mesmo os bondes estão circulando com uma distância um pouquinho de horários um pouquinho maior e tem o distanciamento das pessoas no dentro do bonde, olha logo, passando por aqui tal qual passava quando havia a linha de bonde, as linhas comerciais né, o serviço de bondes de Santos. Afinal de contas, este pedaço aqui da cidade é uma das partes mais antigas né, que surgiu praticamente a cidade, a vila de Santos surgiu neste pedaço aqui né. então, já desde os primeiros bondes aí, o bonde circulou por aqui. Se eu não me engano, a primeiríssima linha de bondes de Santos circulou aqui. a primeira linha de bondes de bondes puxados a burro, que vinha lá da estação né, a estação da São Paulo Railway, lá no Valongo, ligando a Barra, o Boqueirão, puxados a burro. E aqui, justamente esta parte aqui da cidade, em 1871, 1872, quando foi criada esta linha, era uma das principais vias da cidade né, então o bonde passava por aqui, provavelmente entrava em alguma rua e depois seguia para a Avenida Conselheiro Nebias atual né. e seguia para o centro. É isso aí pessoal, domingo de carnaval, um carnaval que em 2021 não está sendo, vamos dizer assim, festejado né, como sempre né, como foi né, nem a feriados, dias normais nos próximos dias, segunda, terça-feira serão dias comuns né, não haverá o ponto facultativo, e é isso aí, um ano que já quebra-se aquele paradigma né, que as coisas no Brasil só começam a funcionar depois do carnaval, porque este ano o carnaval, vamos dizer assim, não existe, não vai existir, pelo menos em boa parte do Brasil. Ok? É isso aí pessoal, grande abraço e até a próxima!